Dia dos Pais É, Dia dos Pais Agora é agosto, ó, segundo domingo de agosto É Legal, hein? Muito legal Olha, amor, por falar em Dia dos Pais, não tem a vizinha? Tem A nossa vizinha do lado? Sim, o que é que tem ela? Tu acredita que ela comprou um monte de presente, amor? Um monte de presente, deu pros filhos dela pra eles entregar pro pai deles? Sério? Um monte, é muito presente Eu achei bacana É, foi uma boa atitude Tu achou bom? Achei boa Pois é, legal, hein? Legal É E outra coisa No dia das mães, as mães ganham muito presente, né, amor? Ganha, as mães ganham muito presente É Pois é Ei, amor, outra coisa E o interessante, amor, ela ganha menos salário do que a tu, né? E o que é que tem eu ganhar mais do que ela? Ela recebe menos, né, do que o teu trabalho, né? E o que é que tem isso? Eu fico pensando, ela comprou, né, presente pros filhos dela, né, amor? É, ela comprou, ela é boa, né? É Tá de parabéns, tá, amor? Ela tá de parabéns É E os filhos dela também, né, amor? Os filhos dela também É E ele? Você acha que ele tá alegre, né? Ele deve tá muito feliz É agora domingo, né? É Segundo domingo de agosto Uhum Dia dos pais Dia dos pais É É o dia dos pais, né, amor? É, é o dia dos pais Pois é Tá aí, né? É o dia dos pais, né, amor? Uhum Então... Tchau, tchau.